Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou ensinar a fazer uma maquininha de fazer lacinho caseira. Olha só, bem simples, né, que vai ajudar vocês bastante a fazer os lacinhos bem rápido, tá? Aqui vai precisar um pedacinho de madeira, tá? Qualquer pedacinho que você estiver, ó, o meu foi desse tamanho, pode ser mais largo, o que vocês tiverem de madeira pra poder colocar um prego aqui e uns grampos de cabelo, ó, vou precisar de três grampos de cabelo, tá? E um prego. Tá, vocês vão pregar aqui e aqui o grampo, ó, vai ser com cola quente. Essa distância do grampo aqui vai ter que ser de um centímetro e meio, tá? Entre o primeiro pro segundo, ó, um centímetro e meio. Aí, os dois primeiros, vocês vão colocar virado pra você, tá? E o do meio, vocês vão colocar aberto, ó. Tá? Ponteira aberta, por quê? Porque esse daqui vai ser pra colocar o fio, tá? Vai ser pra colocar o fio e aqui no meio, ó, vai ser pra colocar o fio pra poder amarrar o lacinho, tá, gente? Eu vou fazer um aqui pra vocês, ó, vou pegar um aqui, tipo, 11 centímetros. Vou fazer mais ou menos. Tá? Vocês têm que... Dobrar no meio. Não esqueçam de passar, eu não tenho a maquininha aqui também de selar, tá? Então, não esqueçam de passar o asqueiro aqui na ponta. Ó, deixa uma pontinha de cada lado, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, no meio dos dois grampos, ó. Tá vendo? Bem no meio. Aí, vocês vão pegar... Conseguem ver, né? Vocês vão pegar, ó, passar o fio pelo meio e amarrar. Tá? Bem forte, ó. Vou puxar. Vai ficar o lacinho. Tá, gente? Pode até aqui passar mais uma vez, se vocês quiserem, ó. Daí, passar mais uma, não é necessário. Tá? Corta. Corta. Vem, ó. Pontinha. Tá. Vocês vão colocar no meio daí... Alguma coisa, né? Alguma pedra novinha. Tá? Ó, cola quente. E uma pérolazinha. Tá, gente? Olha só. Ó. Essa daqui eu fiz e botei esse tecido e coloquei um pedacinho de tecido em volta, tá? Mas é o mesmo estilo. Esse daqui eu fiz e deixei as pontas maiores, tá? Então, é só vocês usarem a criatividade de vocês. Eu não tô ensinando a fazer agora o lacinho em si. Assim é como usar a maquininha, tá? Mas é bem prática, tá? Aqui, vou usar a cola quente, tá? Se acaso cair, vocês colam de novo. Mas ela é simples, uma prática. E vale a pena vocês ter que faz rapidinho, bem mais rápido do que você tá segurando, ó. Gente, desculpa o barulho, que hoje tá bem difícil por aqui, tá? Olha só. Queria também falar uma coisa pra vocês sobre o carretel, né? O carretel, eu sempre ouvia falar que o carretel tinha um lugarzinho, um espacinho pra guardar agulha dentro, né? Mas eu nunca tinha achado. Eu sempre procurava, procurava nos carretéis e nunca tinha achado. De repente, fui pegar esse daqui e achei. Não é que tem um lugarzinho pra guardar agulha? Você guarda agulha aqui dentro e não perde agulha, gente. Bem bacana, né? Mas não são todos os carretéis que tem, não. Não tem porque eu uso bastante e não tinha achado ainda. Achei interessante mostrar pra vocês que pelo menos um eu achei. Tá, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários, tá? Se vocês tiveram alguma dúvida de como fazer os lacinhos, como fazer a maquininha. Que eu passo pra vocês como faz novamente. Ou tiro as dúvidas, tá? Já espero que tenha ajudado vocês a fazer o trabalho de vocês. Olha, gente. Vou fazer mais um aqui. Com este daqui, ó. Tá, olha só. Gere assim. Vou colocar dentro dos dois grampinhos, tá? E vou amarrar. Vou puxar. Olha só que gracinha que ficou esse daqui. Não esqueçam, gente, de compartilhar o vídeo se vocês gostaram. Tá? Olha que gracinha. E aí dá pra colocar um... Não é? Uma pérola ou alguma coisa assim. Fica muito lindo, né? Dá pra usar em bastantes lugares. Deixa eu até... Vou botar aqui porque eu gostei desse daqui. Olha só, gente, como ficou bonitinho. Eu só não passei ainda o isqueiro, tá? Porque... Desculpa. Porque eu só tô ensinando mais ou menos, né? Como fazer e tal. Mas olha só que gracinha. Né? Atrás, na frente, ó. Então, vocês podem fazer vários modelos numa maquininha caseira de fazê-la assim, tá? Então, vambora a gente fazer. Porque é muito fácil e vocês vão ver como vai ser muito mais fácil o trabalho de vocês. Tá? Então, esperam que tenham gostado. E... E tenha ajudado vocês, né? Porque vale a pena, né? Tentei as coisas mais práticas pra fazer e torná-las mais fáceis, né? E... E nem esqueçam de deixar o seu like, tá, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aíje de novo.